Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô, ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. E hoje a gente não vai perder muito tempo, não, porque a gente está conversando com a nossa amiga, nossa irmã Luzia Ribamar, que é médium aqui do Centro Espírita Leão Deni, trabalhadora e responsável pelo encontro sobre o Luz de Barçanufo, que vai ser essa semana mesmo. E a gente resolveu pedir a ela para contar algum aspecto da mediunidade de Eurípides, para a gente conversar um pouquinho. Bom dia. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande a gente falar um pouco desse espírito grandioso, que é o Eurípides Barçanufo, que é realmente um padrão de médium espírita. Opa, já gostei, né? Porque a gente sabe que tem uma porção de médium, né? A mediunidade é algo que está radicado no organismo, é comum. Kardec fala que não é privilégio de ninguém. Mas quando fala em padrão, parece que a gente está procurando alguns modelos. Não é que se substitua Jesus, não. Mas é que no exercício mediúnico ofereça alguma coisa para a gente se segurar. Então vamos lá, Luzia. Então, Luzia, ele é padrão de médium espírita. Ah, bom, aí já muda, né? Já muda o foco. Por quê? Existe uma mensagem dada por Corina, através do antigo, que ela fala que no mundo espiritual, quando as pessoas querem reencarnar como médium, vai estudar a vida de Eurípides Barçanufo. Interessante. Então a gente já está vendo aqui, não é? E a gente até lembra que nos mensageiros, tem lá no Centro dos Mensageiros, em que diz que o médium, isso é muito sério para a gente. A gente não reencarna médium inocente nem enganado, né? É preparado, tem uma palestra, tem estudos. Então, Eurípides é um desses médiums que serve referência. Por quê, Luzia? Por quê? Lá no Livro dos Médiuns, na 226, Kardec fala assim mais ou menos para a gente. Que a mediunidade é um dom que Deus deu para nós. Mas esse dom é dado para quem, né? Para mim, para você, para qualquer um que está na luta, que estamos com as dificuldades terrenas. Mas a mediunidade nos dá o quê? Aquela oportunidade de nós nos harmonizarmos, nossos sentimentos para o bem do outro e a nosso favor também. E aí eu queria saber, então, Eurípides teve lutas também? Ele foi aquele médico que nasceu prontinho, com tudo fácil? Pois é. Então, ele sendo um padrão de médium para todos nós, e nós como médicos, as nossas dificuldades terrenas, nossas lutas morais, e encontram em Eurípides o quê? Aquele exemplo, aquele padrão de médium que soube cumprir o compromisso mediúnico dele com interesse, com disciplina, com humildade, com sentimento. Apesar de todas as dificuldades. Porque uma coisa, Luzia, que às vezes as pessoas colocam é assim, eu sou médium. Então, para eu exercer a minha mediunidade, eu tenho que ter, assim, fatores que me facilitem, né? Porque é como se eu estivesse fazendo um favor. E a gente foi observando, né? E você vai trazendo Eurípides como alguém que passou por dificuldades, mas mesmo assim, ele manteve a integridade dentro do trabalho mediúnicos. Isso mesmo, né? Você falou muito bem, Deusa. Então, a gente pensa assim, ah, então Eurípides teve muita tranquilidade. Ele teve grandes lutas. Lutas numa sociedade católica, que ele vivia ali em sacramento, ele passa a ser espírita, passa a ser médium do doutor Bezerra de Menezes, não é isso? E as lutas da família que foi contra ele, da sociedade. Os pais tiram os alunos do colégio quando sabem que ele é espírita. Então, na área da profissão também, né? Até profissionalmente ele foi atingido, mas ele não larga o foco dele. Por quê? Pois é, a gente fica pensando só um pouquinho, né? Sobre essa questão, porque família, eu ouço muitos médios falar, e a gente convive, estamos aqui no Leão Dení, e convivemos com o universo grande e médio, e as pessoas falam assim, primeira família, primeira família, como é que eu vou contrariar a minha família para estar na casa espírita, né? Só que cada um vai dar conta de si mesmo, né? Cada um vai dar conta de si mesmo, e a gente fica pensando o que é um médio perturbado dentro de casa, não é? Porque, na verdade, a gente pediu para ser médio, né? Então, e a questão profissional também é outra questão, né? Porque quando afeta o bolso, a gente age de largar a tarefa por causa do bolso. E Eurípio, se ele teve tudo isso, se ele poderia voltar para trás, né? Porque, na época de Eurípios, como até hoje, renegar a fé, muitas vezes, é ganho material, né? Mas ele não renega, não é? Exatamente. Você, veja bem, você falou do lado profissional, né? Vamos começar, o lado profissional dele. Ele professou, ele perde a escola, quer dizer, o que ele gostava de fazer, e aí, ele recebe uma mensagem mediônica de Maria. Maria de Nazaré? Maria de Nazaré? Que beleza. Mãe de Jesus. E o que Maria fala para ele? Veja bem, Deusa, tem que ser realmente aquele médio, aquele espírito com convicção muito forte, com uma ideia de Deus, da paternidade divina muito forte dentro dele, né? Bem, bem, alicerçada. Maria fala o que para ele? Tira da tabuleta o nome de Liceu Sacramento, coloca a colégia Allan Kardec. Agora imaginemos, uma sociedade católica, né? E o Liceu Sacramento era uma referência em termos do conhecimento, viam pessoas de outras cidades estudar ali, porque o método de Eurípides, até hoje, ele é desafiador, né? É um método natural, é um método individualizado, desafiador. Então imagina, está tudo bem na minha profissão. Eu estou como uma criatura bem sucedida, e daqui a pouco eu ponho o nome Allan Kardec, que é algo que vem de encontro a todas as convicções daquele povo. Então a gente vê quando Kardec fala da coragem e da fé, não é? A obediência, né? Exato. A resignação e a obediência. Então, naquele momento, ele é o que? Trocou. Então isso na vida profissional dele, na vida familiar. A família expulsou ele de casa. Olha só, então ele ficou sozinho, né? Ele experimentou a solidão para optar por Jesus. Mas ele ficou com muita raiva da família, não ficou? Nós ficaríamos, né? Exato. Malado, né? Engraçado que se expulsar de casa, não está nos livros, mas foi nos contado pela sobrinha neta dele lá em Sacramento. Ah, porque vocês fazem uma visita a Sacramento, né? Falamos da caravana. Então ela nos contou que realmente o livro diz que ele saiu de casa para não atrapalhar a vida ali da família, mas na realidade a família pediu que ele saísse de casa porque eram pessoas dia e noite, madrugada, pedindo auxílio para Eurípides e ele nunca negou. Parece até Chico Xavier, né? Exatamente. Exatamente, né? Então, na realidade, as pessoas batiam a janela dele a qualquer hora e ele atendia não de cara feia, mas de frente a sede, né? Mas é com uma má vontade. Ele não, com boa vontade, vencendo todos os obstáculos até contra a vida dele. Tem uma passagem que ele vai lá para atender uma pessoa e o Dr. Bezerra aparece para ele e diz olha, cuidado, ali na esquina tem dois caras que vão querer te matar. Deus do céu, você é? Vou voltar, né? Vou voltar, atendo em outra hora. Mas o Dr. Bezerra fala assim para ele, vá que estarei contigo. Nada de acontecerá. Olha a fé. É isso, gente, que a gente está precisando nesse nosso momento porque a gente vê que qualquer coisinha é motivo da gente largar a tarefa mediúnica, né? E às vezes até a gente culpa a tarefa mediúnica dos problemas que vão nos acontecendo, né? E aí, quando a gente vê a figura de Eurípides, meu Deus, a própria vida física que era um direito que ele tinha de defender a vida. E ele poderia até colocar uma dúvida. Será que o Dr. Bezerra mesmo está falando? Mas ele confiou e ele confiou por quê? Porque o contato com ele não era um contato de brincadeira, não é? É porque Eurípides vivia em estado de prece. Isso, exatamente. Ele vivia em estado de prece. Então, muitos de nós na hora da dor que a gente se lembra de beijo da hora da questão com o sapato ali. Ai, meu Deus, meu anjo da guarda. Ele não, ele vinha constantemente em estado de prece, ligados, ligados pelo fim da prece com seus mentores espirituais. Então, Bezerra estava sempre junto. Era muito familiar, não é? De contato. Isso é muito importante o que você falou, né, Deusa? Ser familiar do Espírito. Exato. Porque a gente vê as pessoas, às vezes, pulando de casa em casa. Isso, exatamente. Médium, por exemplo, que não se fixa no trabalho. O médico está falando do médico. O médico não se fixa no trabalho. Muda de sala, ele poste de uma sala, ele trabalha com a deusa, fica mudando. E aí, a gente fica pensando assim, qual é a ligação que está sendo criada com a espiritualidade naquela sala, naquele trabalho? Ele não cria vínculo, né? Ele não cria vínculo. Porque eu só vou conhecer aquilo em que eu estou continuamente lidando, contatando, né? Contactando. Então, a gente vê esse médico, que às vezes ele fala, se a mediunidade é minha, eu trabalho onde eu quiser, do jeito que eu quiser, na casa que eu quiser. Então, ele não cria vínculos. E isso é muito interessante, você ter o cantinho, né? É o que você falou, ele não é reconhecido pela espiritualidade. porque ele pula tanto, é, ele está aqui, está ali, então, essa necessidade nós, médio, de nos vincular a uma tarefa, aqui na nossa casa, a gente saber que as tarefas são divididas em salas, né? Aquela sala, para você criar vínculo espiritual com aqueles espíritos ali da sala, assim, se reconhecendo. Para poder contar, não é? Porque imagina só, não é, gente? Com quem eu conto? É com quem está, né? Eu até brinquei com você, né, Luzia? Quando eu liguei, eu falei assim, Luzia, eu preciso gravar porque eu tenho que entregar, hoje é quarta-feira, amanhã o programa vai às dez e meia da manhã ao ar, não é? Aí eu falei assim, estou cheia de interesses. Mas é por quê? Porque eu sei que quarta-feira você está aqui em função da tarefa do tratamento espiritual. Então, a gente sabe que pode contar. Talvez até outros médiums, e a casa é cheia de médium, mas às vezes o médium falta, não é? O médium atende a uma outra questão. Então, observa-se que se eu encarnada não posso contar, imagine os espíritos, não é? Exatamente. E a gente vê que em Eurípio de Barçanufo, eles trazendo para a gente essa disciplina, não é? Teve dificuldades na família, no trabalho, profissionalmente, na sociedade. Isso foi chamado de louco. Exato. Porque a pessoa enlouqueceu, né? Desceu e virava as costas para ele. Então, ele se ficou sozinho. Mas, veja bem, né? A gente falou, ele ficou sozinho. Mas ele ficou sozinho com aquelas pessoas que tinham interesse nele diferente. Um interesse profissional, um interesse de ter Eurípides conforme eles queriam. Não conforme. E Eurípides era, né? A tarefa que ele veio, a missão que ele veio de entregar. Muitas vezes, a gente é assim, a gente fica perto das pessoas enquanto elas estão atendendo as nossas pessoas. Exatamente isso. Então, o momento que não está mais é que a pessoa mudou a ideia e a gente está... É a era do descartável, né? Em que a gente começa a descartar pessoas e a gente descarta até centro e até espíritos, né? Porque aquele centro ali não me interessa mais. Às vezes a gente encontra e não é que ninguém tem o direito de mudar. A gente pode mudar sim, né? Mas às vezes você conheceu a pessoa, eu então que fui jovem espírita naquela casa que aí trabalho, aí daqui a pouco você pergunta se a casa está. Não, não estou mais lá, não. Mas como assim, né? Não, não me aborreci e essa coisa toda. E aí a gente tem que perguntar se o nosso vínculo é com a casa em si ou é com a espiritualidade, né? Qual é o vínculo que o médium guarda, não é? Nossa, isso aí você falou muito, muito forte mesmo, né? Que vínculo que nós estamos tendo com a espiritualidade maior. Então, a gente ponta assim a Eurípides Barçanufo, né, Deusa? Vários casos de um único da vida dele trazendo pra nós essa fidelidade dele e esse compromisso dele com a ideia de Deus. Inclusive, Deus é uma coisa que me emociona muito que quando ele falava de Deus diz que os lábios tremiam. Ele não falava, ele sentia Deus, não é? Então, por isso que a gente vai ver Eurípides acordando de madrugada, enfrentando as dificuldades, tendo essa coragem porque ele tinha certeza da paternidade. E se ele tinha certeza da paternidade, que todos nós somos irmãos. Exato. Então, para o nosso irmão da família, a gente tem hora pra atender? Não, não tem, não tem, né? A gente até fala assim, qualquer coisa, qualquer hora, pode me ligar, pode me chamar, quando estou ali. Então, é esse conceito de família, de irmão, de irmandade que Eurípides teve e teve naquela época. Então, qualquer um que batia seria meu irmão que estava precisando de mim. O que eu posso ajudar? E é uma referência até muito boa porque muitas vezes a gente, eu sou, eu fui jovem espírita, então já tem um tempinho, né? Um tempinho. E aí, a gente se chamava de irmãos, mas há pouco tempo as pessoas começaram a se chamar de colegas. Há o colega lá da sala de trabalho, o colega da evangelização. Eu acho uma coisa, porque colega é uma coisa um tanto superficial, não é? Uma coisa afastada. O colega é da brincadeira, não é? O colega é de banco de viagem, não é? Agora, no trabalho mediúnico, essa vinculação que Eurípides coloca como irmãos é fundamental, não é? É fundamental. Então, quando ele fala irmão, ele já vê assim, ah, você é minha irmã. É, mas não é com muita vontade. Mas quando ele falava que era irmão, porque era mesmo, né, de acordar, ô Deusa, você acordaria quatro horas da manhã para atender receituário? Pois é, você sabe que quando eu vejo aquela taberninha, eu fico com o olho grande, você, meu Deus, como eu tenho que caminhar para isso? Porque observa, né, você acordar uma vezinha ou outra, não é problema. Agora, o negócio é quando isso é a rotina. O bem na vida de Eurípides era a rotina. Isso é uma coisa assim, é difícil, são poucos espíritos, não é? Como você falou, o bem na vida de Eurípides era a rotina. Muitos de nós médiums faz o bem esporadicamente, tem hora, dia, local certinho para fazer. E se não houver algo mais interessante, a gente acaba não fazendo a tarefa, né? Não, tem que atender outras coisas, porque afinal de contas, eu estou encarnado, eu sou humano mesmo, né? Eurípides não tinha isso, não é? Deus, agora me lembrei que o doutor Erno falou para a gente em uma determinada época que Eurípides Barçanufo, ele era médium ele atendia em uma casa espírita a céu aberto. Ah, então é o mundo, né? O mundo, eu achei essa imagem que ele trouxe para a gente, muito interessante, muito bonita. Então, Eurípides, ele atendia na casa espírita a céu aberto. A casa espírita de Eurípides Barçanufo não tinha fronteira, não tinha parede, não tinha nada, não é isso? Não tinha fronteira, até porque ele atendia qualquer pessoa, de qualquer crença, independente, estava sofrido e ele estava ali atendendo, né? Nós temos vários casos mostrando que esse atendimento que ele fazia, porque era espírita, porque era meu amigo, não, independente. Então, o doutor Ergo trouxe essa imagem, né? Eurípides Barçanufo atendia num centro espírita de céu aberto. Que beleza. Para o mundo, sem fronteiras, né? As únicas paredes que ele tinha nessa casa eram as paredes espirituais, sustentadas pelos espíritos, né? Então, a gente vai ter esse espírito padrão médio espírita que chega no plano espiritual e na funda um hospital para a gente. Ah, isso é fantástico, né? Esse hospital é fantástico, né? Hospital Esperança, né? E é muito interessante que é esperança, né? Porque poderia ter um nome de cobrança, já que atende principalmente nós espíritas falidos, né? Que na verdade, se a gente olhar essa doutrina direitinho, não é para a gente estar fazendo tanta bobagem, né? Se a gente olhar direitinho, mas a gente se distrai e ele podia, ele tem moral para dar uma bronca, mas ele fala hospital Esperança porque ele crê e ele sabe que a lei de Deus é de progresso, não é? É, exatamente. Então, esperança que esses conceitos que a gente aprende tanto na casa espírita e que a gente não se distraia como fala Leão Deni no Depois da Morte ou no Progresso, ele fala para a gente não se distrair colhendo florzinhas Isso, pelo caminho. Pelo caminho, né? não distrair com as ilusões da vida, né? Temos um foco e aproveitarmos a nossa mediunidade, a nossa benefício mesmo, né? Exato. Porque a gente pensa que a gente é médio para ajudar o outro, mas é um benefício, é um dom que Deus nos deu, fala assim, olha, Zia, você tinha que passar por isso, 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 mas você vai como médium para você se harmonizar com a lei de Deus ajudando o outro a seu próprio benefício. Trabalhando o próprio egoísmo, né? Trabalhando o egoísmo, trabalhando o orgulho, quer dizer, a gente está tendo uma chance e é isso que eu acho o Luzia que é fundamental em Eurípides, né? Ele entendeu, ele não se via prestando o favor à doutrina nem ao próximo, ele se via como alguém que através do trabalho ele estava em conexão com a espiritualidade, então eu acho que isso aí é a grande mensagem que vai ficando para a gente, não é? Exatamente, né? Essa mensagem de fazer o bem sem ver a quem e você utilizar os dons que Deus te deu a benefício do outro. Exato. E a gente vai ver então assim, Deus, Eurípides não tinha razões para reencarnar numa situação difícil como aquele reencarnou lá em Sacramento, né? Por que ele fez isso? Por que ele reencarnou lá no interior de Minas Gerais, nasce em Sacramento, para mostrar para nós que onde você estiver em qualquer situação, no mais lógico lugar, no mais pobre casa, né? Você pode ser uma pequena luz acesa a benefício dos seus irmãos. Isso é muito bom porque a gente às vezes fala assim, mas a minha casa espírita, né? Estamos falando aqui na rádio são várias casas. É muito pequenina e às vezes até eu acho interessante que a pessoa convida e fala assim, olha, mas lá não é igual o Leão Deni, não. A assistência é pequena, a casa é simples mas não é isso. E na verdade, assim, a gente não está fazendo favor a ninguém. A doutrina que está dando chance da gente penetrar ali naquele lar espiritual. Então, eu acho muito interessante um grande médium num lugar tão pequeno e tão complicado, não é? É, o Tchego falava para a gente que o Eurípides nasceu lá em Sacramento primeiro para descortinar o plano espiritual para aquelas pessoas que estavam ali que eram eminentemente católicas e segundo para abrir caminho para Chico Xavier. É, com certeza, porque a gente vê, né, que um repete o outro, o outro repete um, não sei, né, é aquela disciplina, é aquele trabalho, né, e na história do espiritismo do Brasil. A gente vê que Eurípides é um marco, por quê? É justamente na época que começam a vir os homeopatas, né, esse trabalho predominantemente assistencial. E a gente fica olhando dessa mediunidade assistencial com o projeto do Brasil como coração do mundo, né, projeto de Jesus, não é, Luz? Exatamente, a gente pensa que esse projeto Brasil Coração do Mundo, pensa que é uma coisa fora do comum, mas não é, são pequenas lâmpadas, luzes que vão se acendendo no interior, eu acho que essas pequenas luzes têm que ser acendidas primeiro nos nossos corações. como é que você vai engrandecer o Brasil, crescer o Brasil, se nós não estivermos com a lâmpada da fé dentro de nós, né, do amor, da cordialidade, da paciência uns dos outros, da compreensão, né, então eu acho que esses espíritos como Eurípides e Bassanufo vêm nos trazer isso, né, vamos ser mais irmãos, vamos nos comprometer mais com a tarefa que nós viemos cumprir, então se você é médio para dar paz, faça aquilo com todo o seu coração, com o seu empenho, né, se você é médio para tratamento espiritual, então cada um tem a sua característica mediúnica, mas faça com o coração como Eurípides fazia, né, ele fazia com o salmo, ele fazia com o amor. E aí tem a compaixão, e é isso, né, por causa disso, né, Luzia, que a gente vai ter no domingo que vem, no próximo domingo, é o nosso encontro sobre a Luzia de Bassanufo, e aí nesse um minutinho, você fala assim, qual, onde vai ser, dia e horário, vamos lá. Ah, legal, então, vai ser no próximo domingo, dia 26, 8h30, às 13h, aqui no Centro Espírita Leão, DENI, e, oh, Deusa, você sabe que as evangelizadoras fizeram dinâmica para os bebês, que delícia, né, olha só, para as crianças, para os jovens, mas não podia ser diferente a gente para o educador. Exatamente, e então a gente vai estudar sobre o olhar compassivo de Eurípides, diante das aflições, isso a gente sabe que ele serve, então ele é o nosso professor, e nós vamos aprender com ele a ter um olhar de compaixão, de carinho, com aquele que está ao nosso lado. Então, meus amigos, estamos todos convidados, né, a esse momento com Eurípides, e é claro que a gente aqui correu a beça, mas tem muita coisa para saber e para aproveitar. Um dia de luz, de paz, e de excelentes decisões para todos nós. Obrigada. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.